Já trabalhou num corporativo, Tigrão? Um corporativo, uma empresa? Não, não, né? Mas você tem essa vontade? Também não. Não, não, não. Não, não. De jeito nenhum, por favor. Cara, eu ouvi em dia. Não faz isso comigo, mano. Você já ouviu falar do Curralzinho? O Curralzinho é uma org de esportes que tem line de CS, Valorant, Rainbow Six e por aí vai. O mais legal do Curralzinho é a proximidade que você tem com os jogadores e como a org se comunica nas redes. Então vem fazer parte da família com o Alzinho e bora juntos crescer e ganhar o mundo. Todos nós temos meio que aquele ângulo que fica legal e aquele ângulo que não fica tão legal. Eu, por exemplo, Gal, eu tenho um rolê de espelhar a câmera, velho. Sacou? Se eu não espelho a câmera, eu acho que eu fico com um cara de mais esquisito do que já é. Eu tenho. O meu ângulo bom é o lado de dentro, Tigrão. O meu lado de fora não é um ângulo legal, tá vendo? Todo mundo tem isso. Não, pô, mas eu não tenho, interiormente, não sou um cara, não é? Você é um cara fera. É um ângulo, então já tá bom, pô. Podia ser feio e um cara malvado, tá ligado? Não é? Isso, eu vou deixar a dica pra vocês, velho. Vai ter um momento da sua vida que você já tentou tantas versões, que você já quis talvez agradar tanto, ser tanto negócio, e parece que nunca é o suficiente. E a melhor versão nesse tipo de situação é a versão que tem amor próprio, velho. Se você se amar e tiver o amor próprio, a sua megera também vai conseguir te amar, tá ligado? Isso daí é o maior diferencial, velho. É só você ter... Não é? É a versão que se ama, Tigrão. E eu gostaria que os jogadores, quando tivessem jogando CS, usassem a versão do amor próprio. Não é? Custa, Tigrão, a versão do amor próprio. Tenha amor próprio, velho. Valorize a sua vida. Mano, jogue como você se amasse. Jogue com amor próprio. Eu acho que essa preleção nunca existiu. Não, né? Essa preleção é nova. 2024. Vai colar, vai assistir amanhã. Uma espiritizinha. 7am. Horário bom. Horário do home office. Vou nada. Você é louco, pô. Spirit OJ, Tigrão. É aquela OJ lá, pô. Aquela OJ dele, velho. Thomas, Modo, Fico, Quito e Nexus. Quem faz esse time, né? Um cara da Inglaterra, um cara da Romênia, um cara da Polônia, um cara da Alemanha e um cara da Bélgica, né, velho? Quem olha pro CS, Manager e fala, velho, eu vou montar esse time, né? Então o meu medo é de repente ser dono de time de CS e acordar com esse time aqui, velho. Thomas, Modo, Fico, Quito e Nexus, velho. Não é melhor eu que vou pagar o salário, eu decidir qual vai ser o meu time, velho? É, mas são três opções. Você monta o seu próprio time, deixa pro jogador se envolver com outros ou então contrata alguém pra resolver, né? Mas esse OJ aí realmente é... Não só o OJ, tá cheio de times europeus estranhos ultimamente, velho, tá? Tem um cara que tá montando esses times aí, velho, e tá, tá, eu não sei. Caramba, agora eu parei pra ver os rostos e as bandeiras. Mano, esse time é uma sacanagem de dia ruim, velho, na moral. Caramba, que o que é isso, cara? É, velho. É, é um ponto pra se discutir depois, porque segundo essa filosofia, que é uma filosofia mais jovial, Tigrão, você não pode impactar... Botar o clima bad. O clima bad, porque aí é capaz o cara ficar mais em choque, tá ligado? E aí é meio que um negócio pra ser conversado depois. Tipo assim, sabe? Ah, pô, tamo em público. Depois nós conversa em casa. Não se conversa isso aqui. Eu acredito que é um pouco uma educação positiva, tamo falando isso. Isso tá certo? É lógico que não, pô. Na minha visão, é que nem, pô, sei lá, eu tava na reunião, a gente tava conversando um negócio, aí o Apoca comentou, pô, Gal, teve um jogo lá, que, pô, quem acordou os jogadores foi você. Eu falei, é? Pô, Tigrão, nós tava jogando, tá 3x0, nós faz um gol, tá 3x1 pro Ultimate Mostoli. Eu entro em campo pra bater um pênalti, eu não tô preocupado com o pênalti. Eu tô preocupado em chegar pro Kelvin e falar, Kelvin, você é a minha estrela, você tá em choque, porra. Tem como tu jogar a bola, eu vou bater esse pênalti, eu vou fazer o gol, mas pelo amor de Deus, irmão, acorda e joga a bola, porque senão isso aqui não acabou. Eu não posso olhar pro Kelvin ali, totalmente em choque, fazendo merda, e falar, não, eu vou pensar aqui, eu vou anotar, e depois que esse jogo acabar, eu vou falar, eu preciso de você agora. Ô, rapaziada, vocês não podem perder 3x1 no pistol, entendeu? Porque se você for nessa educação positiva esperando, vira um episódio de Chaves em que o seu, né, o professor linguiça sai da sala, e quando ele volta na sala, lembra que essa sala tá totalmente uma loucura? Todo mundo, é o Gordines em cima da mesa, é a Chiquinha gritando, é o Chaves, e aí todo mundo fica em silêncio, e aí de repente alguém começa a falar? Não dá, velho. É que eu acho que, tipo assim, não é 880 desse jeito. Por exemplo, você desce e fala, Kelvin, você tá em choque, senhor. Isso é uma coisa. Aí a outra coisa é, anotei no caderninho, mas a gente conversa. Pra mim não é nenhum nem outro. A gente tem que ter alguma comunicação, que a gente chega num ponto ali, que, pô, vamos lá, perdeu um x4, um x3 ali, pra mim tem que, minha visão tá, de fora, mas tem que ter alguma comunicação que corrige esse erro de ser repetido mais uma vez, mas que não traumatize o jogador. Sabe o que é essa comunicação? Decente, senhor roubado, o que você tá fazendo? Não é isso, não precisa disso. Mas também não precisa, tipo assim, ficar ali, pô, velho, lembrete, conversar com decente. Também não é isso, saca? Que, tipo assim, é, pô, galera, ele tem que plantar, entendeu? Tipo, tem que ter uma, uma, alguma comunicação do meio, não é? Ou não? A comunicação, que eu acho que é o meio termo, tigrão, é um negócio que só a vida ensina, que eu acho que é a parada da pessoa, tem que ter medo do desemprego, velho. Tem coisa que você não faz no seu ambiente de trabalho, porque você tem que saber que se você fizer aquilo, você vai tá desempregado, velho. Eu não tô sendo duro aqui, velho. Eu não tô sendo duro. Vocês estão, vocês trabalham, vocês vão pro trabalho. Tem coisas que você faz com um certo receio, que você fala assim, porra, rapaziada, aqui existe um certo limite que eu não tô com medo nem do meu patrão, eu não tô com medo nem do meu colega de trabalho, eu tô com medo do desemprego, tá ligado, velho? Vamos lá, Gal, você é ex-coach, correto? Sou, sou. Foi campeão aí. Vamos lá, Gal, você é coach, Gal, ex-coach, o MIBR entregou o round, o que que tu falava? Mano, eu ia, pô... Tu falava, porra, batata, seu arrombado! Eu acho que não falava isso. O que que você falou pro batata? Mano, é porque existem conversas, que é isso que eu tô falando, são conversas pré. Eu não posso chegar ali na hora e saber que o batata é um arrombado e falar pra ele, porra, batata, o que que você tá fazendo? Tá ligado? Porque a gente já teve que ter uma conversa, por exemplo, o fatídico lance. Galera, não vá com a C4 sozinho, não mostre a C4 sozinho, não morra com a C4. Aí teve o fatídico round, que a gente tava no campeonato lá no playoff, e o aprendiz morreu com a C4 fundo na trem de TR sozinho, eu virei no meio do round e falei, aprendiz, você tá fora da porra desse time. Eu não vou mais jogar com você, porque eu é eu ou é você, porque a gente já conversou isso antes. Eu não tô te falando agora que você perdeu essa C4, que você é um animal. Eu estou te falando que você está fora porque a gente conversou isso 10 vezes no treino. Então, se eu esperar rolar esse 1x3 pra eu conversar sobre isso no campeonato, pô, fudeu, velho. Eu já tinha que ter mostrado esse lance de algum outro time e falar, rapaziada, tá vendo isso aqui? Isso aqui não pode ser nóis. Você tá ensabuado, tá bom? Não tô. Vai pegar uma toalha, você tá me ensabuando. Para com essa história. O MIBR perdeu um Clutch, o X3, o que você falou? Para de me ensabuar, cara. Pô, mano, eu tenho que pegar o vídeo, pô. Faz mais de 20 anos isso aí, eu não lembro, pô. Você viu um pouquinho lá na Kings League, Tigrão. Não era muito diferente daquilo, não, pô. Ali você viu o Gaulês Prime competidor, velho. Você já me viu. Tudo bem. Podemos ser leiteiros em vários aspectos. Concorda em alguns deles. Mas, pô, se tinha uma coisa que a gente não era leiteiro, era no pensamento, né? Que hoje parece que a galera tem leite no lugar do cérebro, né? Jogando. Parece que é uma caixa de um litro de piracajuba. O pessoal não pensa pra jogar. Parece um monte de jumento jogando, né? E o Batatinha, ele já foi esse jumento. E ele entendeu que ele não poderia ser mais esse jumento, Tigrão. É um negócio, você não pode... Eu tô ensabuado, porque eu tô falando que você sabe desse conceito. Você não pode chegar na hora e tá do lado de um jumento na hora. Você tem que meio que perceber isso já no treino. Você tem que filtrar antes. É, velho.